Existem alguns entes na natureza que vivem em escalas de tempo e em escala de espaço diferentes da nossa. Se a gente não toma tempo para sentir esses seres, a gente acha que eles não tem vida. Mas tem. Esses entes são as montanhas. Sempre que eu ando pelas espinhas dorsais de uma montanha, tento sentir e entrar em harmonia com o modo de viver da montanha. Reconheço nesse ser o equilíbrio que eu sempre quis ter para lidar com tudo aquilo que sinto. Faz chuva, faz sol, cresce capim alto, congela, da geada, atroveja. Estação de chuva, estação mais seca, gente subindo, gente descendo. E essa bagunça toda acontecendo só numa camada fina e externa, como que só na pele da montanha. Isso tudo é como seus sentimentos, também sempre tão voláteis como os nossos. Mas por baixo dessa camadinha ela continua ali como sempre esteve. Sólida, forte, triangular, alicerçada nas suas próprias fundações. Não são as estações do ano, do clima, dos montanhistas, ou essa capa fina que faz ela ser montanha. A montanha existe por si só, em sua própria grandiosidade. Sempre que eu ando pelas espinhas dorsais numa montanha, eu me torno montanha. E saio mais forte do que entrei, eu também reconheço em mim uma solidez mais forte do que qualquer sentimento que chega e sai. Nunca permanente, sempre impermanente, porém sólido, como uma montanha. Reconheço nesse ser o equilíbrio que eu sempre quis ter. Pra lidar com tudo aquilo que cita. Tá perdendo essa semana?